Ai que delícia, tava morrendo de saudades dele, muito querido, mas eu sei que a agenda dele, gente, a agenda dele, ó, transborda. Mas é sempre um prazer tê-lo aqui pra vocês. Aproveitem, porque vai ser uma verdadeira aula, porque ele, ó, top, top, top. Quando a gente fala de maquiagem top, tamo falando de Beto França. Querido, seja bem-vindo. Saudades de você. Muito grande. Obrigado pelo convite, pelo retorno. Não, sempre por, não, a gente tava com muito saudades, mas a gente sabe que você tem mil coisas, mil trabalhos, isso é muito bom. E ele, gente, quando tem o tempo, ele vem no Você Bonita, ele é sempre aceito o convite. A gente queria que você conseguisse vir mais. Pois é. Mas a gente fica feliz quando você tá aqui, viu? Bom, obrigado. Deixa eu cumprimentar a Elisa Hopper, seja bem-vinda. Tudo bem, prazer em recebê-la. E hoje o tema é uma delícia. Ah, hoje é? Maquiagem da Copa, Beto. Hoje é pra soltar a criatividade, brincar mesmo. Você acha bacana a pessoa ir pro jogo, assim, pra torcer, encontrar os amigos e fazer ali um negócio diferente? Ah, Cora, eu acho que é um momento de alegria, é um momento de descontração, né? O nosso povo é um povo alegre, é um povo que curte, né? Tem uma... futebol, carnaval, uma coisa muito próxima, né? E a gente gosta de misturar isso, então... E as meninas, principalmente nesses dias de jogos, que vão se reunir, tem muitas que vão assistir embaladinha, tal. Gente, tem que arrasar, tem que fazer um make bacana e tem que se jogar, porque realmente eu acho que é um período, pois, demora quatro anos pra chegar uma Copa. Então vamos, né? É, tem que festejar, tem que festejar. Acho que eu respeito com os nossos jogadores, né? Eu também acho. Que representam o nosso país, pro mundo. Acho que é bem bacana. E o que você pensou pra gente arrasar nesse make? Pois é, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Trouxe uma série de cores aqui, uma série de coisas, trouxe algumas novidades. É, que representou. Então eu vou começar falando um pouquinho da pele, pra gente ter uma pele mais... Aqui a Elisa já está com a pele preparada, eu já fiz corretivo, a base, o pó, o blush, tem todos os detalhes. E agora eu vou pegar com esse aparelhinho aqui, olha que bacana, Carol. Olha! Ele é um massagiador, e ele vai fazendo com que a maquiagem fique mais natural. Tá. Olha. Pra que não fique aquele aspecto de que assim, tô super produzida pra ir assistir um jogo. É como se fosse uma esponjinha. É uma esponjinha. E o bacana, olha, pega ela. Olha lá. Ai, vibra! Que legal isso, gente. Não é legal isso? Adoro as novidades do Método. Pois é. Olha a vibra. Tem um nome isso? Esse daqui é o HD Touch. Chama HD Touch. HD Touch. Olha que legal o HD Touch. Essa vibração que ele faz, de mais de mil movimentos por segundo, ele consegue fazer com que a base, o pó, todos os elementos que foram colocados aqui na pele, eles sejam fixados na pele e deixam um aspecto mais natural. Entendi. É como se fosse a maquiagem feita para as câmeras de HD. Entendi. Olha, é muito legal. E assim vai ajudando, vai espalhando ao mesmo tempo, vai massageando o rosto. Muito legal. Isso é bem bacana. Então é o HD Touch. O HD Touch. Quem gostou, depois pode entrar em contato com o Beto que ele conta tudo pra vocês. É isso aí. Agora nós vamos fazer aqui, nos olhos, depois da pele maquiada, tudo, nós podemos brincar um pouquinho com alguns desenhos na área dos olhos. Você está usando o lápis. O lápis. Olha que bacana. Que legal. Eu procurei, eu pensei aqui, Carol, fazer alguma coisa mais próximo do que a realidade, né? Do que as pessoas têm em casa, né? Do material. Então, de repente, tem o lápis colorido. Poxa, como que eu uso esse lápis? Olha aí, uma forma... Legal. É isso aí, um lápis de olho ou é um delineador? É um lápis de olho. É um lápis de olho. Isso. Não é aquele lápis delineador, não, né? Não. Então, o lápis pra olhos e aí com o pincel, como tem aquele corretivo, né, embaixo desse lápis, né? Ou seja, a pálpebra foi preparada com o corretivo. Então, quando a gente trabalha com o lápis, ele vai esfumando e vai dando um desenho pra que seja o nosso guia de trabalho. Que lindo! Olha, gente, então dá pra variar. Muita gente me pergunta, é... Porque a gente fala assim, ah, só dá pra usar a sombra? Não. Não. O lápis também dá um efeito bacana e o esfumado fica lindo, né? Fica, fica um esfumado bem bacana. Olha o azul. À medida que você vai trabalhando ele, olha... Só então ir com o pincel delicado. O pincel, é. E esse pincel que eu estou usando aqui, ele é um pincel de cerdas naturais que, assim, auxilia bastante esse processo. Tá. Óbvio que tem... E vamos mostrar qual é o pincel que você escolheu? Olha, tô usando esse aqui. Esse aqui, pode pegar, ó. Mostra você. É esse aqui, então. É. Pode ser aquele que tem a pontinha também de esfumar. Mais arredondadinho, pode. É. Pode ser esse aqui. Pode ser esse aqui também. Pode ser esse mais chatinho. Tá. O importante é que ele tenha essas cerdas firmes, pra que a gente consiga fazer esse delineado. Ai, que legal. E olha, já dá um efeito, né? Já, já começa a vir um efeito, né? Entendi. Agora, esse lápis tem que ser cremosinho. É sempre bom que ele seja cremoso, porque ele vai acontecer isso aqui, ó. Quando a gente colocar a sombra, ele começa a fixar a sombra, olha lá. Então, ele vai ser um suporte... Ai, que legal. ...pra o nosso trabalho de sombra. E esse tom de azul que você escolheu da sombra é bem parecido, praticamente idêntico ao tom do lápis. Isso. É importante que seja também. Isso, exato. E aqui, eu assim, eu vou avançar, tá? Eu vou deixar a Elisa assim, com cara de carnaval. Tá. E aí, gente, aqui, claro, a gente tá mostrando na TV e tudo, e o Beto tem umas maquiagens incríveis. Aliás, você faz caracterização de muitas coisas. Só que se você quiser uma coisa mais excreta, é só diminuir o tamanho. É só diminuir isso. Né? Isso daqui, é... Mas eu acho que tá muito legal. É, aqui eu estou brincando com a fantasia mesmo, né? Tá. Aí, agora é um outro tomzinho de azul. Aqui eu pus um tom mais esverdeado agora. Ai, que lindo. Olha, puxando um pouquinho o lindo. Olha. E brincando com as cores da bandeira, né? O amarelo, olha lá. Nossa, que lindo esse olho. Um amarelão também. E aí, claro, pode ter brilho, deve ter brilho, né? Pode, pode e deve, né? Nossa, como o olho dela já abriu super o olho dela, né? O olho dela já tá... Já aumentou muito. Aqui também é uma demonstração bem rápida, né, Carol? Por exemplo, Beto, se a pessoa gosta daquele pretinho básico, dá pra fazer com o lápis preto e com a sombra preta, assim como você fez? Dá, dá. Isso daqui, sim. Essa variação aqui, eu estou fazendo, obviamente, pra algo mais fantasia, mas se nós levarmos isso a uma maquiagem social mesmo, super vale. Com marrom, os tons de marrom, o lápis marrom com a sombra marrom. Olha que lindo, e fica um degradê. Fica um degradê, olha lá, que bacana. Que interessante. E assim, nós vamos brincando com isso. Não, eu acho muito legal. Aliás, tem um monte de gente que tem ido aí assistir os jogos nos estádios, enfim, outros jogos, não só o do Brasil. Gente, vai vestido de verde e amarelo, né? Vai assistir o jogo, sei lá quem, da Argentina. Vai torcer contra a Argentina, mas vai de verde e amarelo, faz a maquiagem. Isso, acho que é importante pra gente ter essa consciência do nosso civismo, né? Ser brasileiro, ser mais consciente, olha pra cima. Agora, aproveita, dá uma dica desse lápis. Como você passou ele embaixo? Você passou só por fora. Passei ele por fora. Tá. Poderíamos passar por dentro também. Aqui eu vim com ele por fora. E agora, com o pincel com a sombra, eu vou ao mesmo tempo esfumando e essa técnica ajuda, auxilia na fixação do lápis. Entendi. Aliás, uma boa pergunta. Como a gente incrementa uma maquiagem básica, então? Ah, ok. Se a gente tá usando poucas cores, se a gente tá usando tons neutros, tem como deixar aquele make, assim, bem incrementado? Tem, Carol. Eu vou colocar aqui uns cílios, que você vai ter um treco agora. Olha aí, gente. Não, esse azul ficou mais azul. Ficou mais azul ainda. Aí, isso que você tá passando agora é... É, eu molhei a sombra pra que ela ganhe intensidade, né? Muita gente me pergunta isso, principalmente meus alunos. Posso molhar a sombra, Beto, pra que fique mais intensa? De repente, um detalhe, nós podemos sim utilizar a sombra e ela ganha essa intensidade. Mostra pra gente, então, como você faz isso? Tá. Como a gente vai molhar, assim, né? A quantidade que a gente fala, né? De repente, não é em... Olha que take lindo, meninos. Com o Beto ali no espelho. Ai, meninos, vocês estão arrasando. Ah, vocês estão aqui? Então, olha assim, olha. Gente, se você é bonita, é tudo de bom. Take lindo. Veio aqui. É o Júlio, né? Que tá... Beijo, viu, querido? Parabéns, tá arrasando. Pegou? Muito bom. Pegou? Pegou. Aí, ó. Ah, vamos pelo espelho, então? De novo, Carica, ele vai mostrar pelo espelho. Eu gostei da ideia do espelho. Aí, ó, isso. Olha aqui, ó. A gente molha a sombra, né? Molha o pincel, olha. Esse aqui tá um pouquinho na frente, deixa eu botar assim. Agora vai dar. Molhei o pincel. De novo, Carica, vem. Chega junto, chega junto. Aí, ó. O Beto vai mostrar como molhar o pincel, como molhar a sombra pra ficar perfeito. Ó, um, dois, três e... Foi? Agora sim. Aqui tá a água, molhei. Vim aqui, umedeci. Ok? Tá. Agora eu vou pra lá. Ai, que chique que ficou essa imagem. Adoro. Deixa eu só limpar meu dia de dia aqui, que eu surprei. Olha, a gente vai falar um negócio pra vocês. Quando a gente pensa em fazer televisão, a gente pensa em conteúdo, pensa um monte de coisa. E eu, claro, aqui ao vivo todos os dias, não uso TP, não uso nada, penso sempre em não falar abobrinha. Quero falar sempre coisa boa. Agora, os takes bem feitos são tudo de bom, né? São. Eu fico alucinada quando eu vejo os takes assim. Os meninos aqui arrasam. Ô, coisa boa. Olha, e pode ser um delineador, tá vendo? Ah, isso dura mais quando a gente molha essa sombrinha? Sim, geralmente ela ajuda na fixação. Eu não tenho o hábito de usar esse tipo de técnica para uma maquiagem social regular. Entendi. Eu gosto quando eu tenho um efeito mais artístico, que aí sim ela tem uma função de maior durabilidade, né? Entendi. Olha, os efeitos aqui com os esfumados, olha, eles são mais intensificados, tá vendo? Olha isso, gente. E não, e o Beto foi o que vocês viram. Foi construindo aos pouquinhos. Aos poucos. Desenhando a bandeira. É a bandeira. É todo devagarzinho. É, ó, sem se apressar. E agora você vai fazer um pretinho, então tá dando uma esfumada. Isso, aí tô dando uma esfumada. E aqui eu tô usando esses pincéis que são uma delícia pra esse trabalho. Eles são pincéis também de cerdas naturais, né? São pincéis de cerdas naturais. Esse daqui é um de cerda sintética. Ah, deixa eu mostrar esse aqui, ó. É bem bacana. Esse aqui a gente pode esfumar. Isso. Tem a pontinha já feita pra esfumar, né? Que é bem ali no côncavo mesmo. Agora olha que legal, a gente põe um pouquinho do glitter. Esse glitter é próprio para olhos. Ele é um glitter cosmético, né? Cosmético, ok. Glitter cosmético. A gente coloca aqui. Ah, mas caiu ali embaixo. Não tem problema. A gente vem aqui, olha, e espalha o brilho pra todos os lados. Entendi. E como a gente tá trabalhando com brilho, não tem problema se ele... Olha que legal, gente. ...brilhar um pouquinho a mais. Nossa, lindo. Bom, mas a Elisa também é linda, né? É, a Elisa... A Elisa... Foi agraciada, né? É, a Elisa... Pela natureza. A Elisa me acompanha sempre nos trabalhos, né? Quando eu faço minhas demonstrações, minhas aulas, ela tá acostumada a ficar com todo esse brilho. Olha só que bacana. Eu só realço o brilho dela. Não, mas Beto, sabe o que eu achei muito legal? Que é uma maquiagem, enfim, que chama atenção, que tem cores fortes, mas ficou muito chique, muito delicada. É. Né? Que isso também é muito bacana. É. Tem muita gente que tem medo de ousar em tons, eu mesma. Pra, né, parecer uma coisa também que foge até um pouco do meu estilo. Agora, muito bem colocadas as cores, né? Acho que vocês em casa perceberam e gostaram, assim como eu. Ó, ela é super delicadinha. Valorizou ainda mais a delicadeza. Valorizou, né? Agora você vai querer, hein? Ai, 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 ai. Agora vamos acabar com essa delicadeza, né? Vamos acabar com a delicadeza agora e vamos arrasar. São cílios. São cílios. Olha que bacana. São cílios postiços. Olha pra cima. Como é que a gente coloca, então, esses cílios? Esses cílios, você pode brincar com eles do jeito que você quiser. Pode trabalhar, como eu vou fazer aqui, olha. E colocar ele embaixo dos olhos. Ai, que legal. Embaixo eu não tinha visto ainda. Gente, que chique. Nós vamos brincar mesmo com essas formas. Então, até a sombra, o cuidado que eu tive da escolha das cores aqui, foi pra justamente a gente ter uma combinação dessas cores, né? E trabalhar as cores da bandeira, o verde, o amarelo, o azul. E você coloca um pouquinho abaixo, né, desse cílios. Pra ficar até um olhar assim meio de boneca, né? Olha lá. Gente, isso é muito interessante. Gente, olha que legal. Pra quem curte, então, pode ir até os cílios ou pode parar antes dos cílios. A gente vai fazer a maquiagem completa, o arraso e, claro, gente, todo o talento e criatividade do Beto. Até porque esse lance de caracterização é uma coisa muito legal, né? É. Eu adoro. Olha, é impressionante. O que muda a pessoa, você não reconhece e fala, meu Deus. Ensino também, viu, Carol? Você tá dando curso também? Eu abri um espaço agora, um ateliê. Pra treinamento de profissionais. Também pra quem busca esse conhecimento iniciando, né, na profissão. É um trabalho bem sério, né? Estou em parceria com algumas empresas bem bacanas. Aqui eu tô com a Clás Vogue hoje, que cedeu gentilmente aqui todo o material. Os acessórios, o material. Na verdade... Eu vou passar o site pra vocês. Ah, é legal. Inclusive, mandaram um presentinho pra você, tá por aí, viu? Ah, obrigada. Obrigada, meninas. Estão ali, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Olha, vou colocar agora um outro par de cílios. E sem medo de ser feliz na vez de colocar os cílios, né? Sem medo de ser feliz. Isso daqui é uma brincadeira. Se não quiser utilizar, por exemplo, uns cílios tão grandes, mas quiser colocar uns cílios postiços, né? Só pra dar aquele charme. A maneira pra colocar é igualzinha. É do mesmo jeito. Passa a colinha. Mas você vê assim, no mundo inteiro, né? Quando a gente tá vendo os jogos... Ai, que lindo, né? Olha só. Gente, isso aqui é muito legal, muito alegre. É muito divertido. Quando a gente tá assistindo os jogos, as Olimpíadas, tudo isso, do mundo inteiro, né? Nós vemos os torcedores com o rosto inteiro pintado. Pintam cabelo, pintam tudo. Eles estão ali representando o país de origem deles, né? Olha só. Então, poxa, por que nós não podemos fazer isso também e representar o nosso país para o mundo e mostrar a nossa alegria aqui, né? Olha lá. Muito legal. Olha lá. Criando... Muito bonito. Criando essas formas. Não, e é um colorido assim, que tá com super harmonia. Eu acho legal, que nem a gente foi citando durante a pauta, os tons que você utilizou. Vocês viram? Ele foi esfumando, passava um pouquinho mais. Tudo isso pra que você, em casa, olhe ali no seu estojo, né? E veja qual o azul vai ficar bacana em você. O amarelo que combina também, porque são vários tons diferentes, né? Isso, isso é legal. E aí você vai brincando. Olha lá. Mas não para mais, ele vai colocando em vários lugares. Pois é, e vamos colocando. Dá pra colocar tudo isso de cílios, então? É, aqui é uma brincadeira, né, Carol? A gente tem a liberdade de criar... Criar, olha lá. Criar e recriar, né? Olha só. Super interessante. Eu sabia que dava pra botar os cílios aqui em cima na pele. Eu faria assim, cheio de cílios aqui. É que o nosso tempo é curto. Dá uma sessão de fotos e tanto, hein, Beto? Olha, pra catálogo, pra revista. Pois é. Eu olho os negócios e a cabeça pira já. Já começa a pirar, né? Não é pra você que gosta de ficar colocando foto ali no Insta. Olha isso aqui, que máximo. Olha lá, agora a gente faz uma explosão aqui. Com as pedrinhas. Com as pedrinhas. Essas pedrinhas a gente também encontra nessas casas que vendem produtos pra maquiagem. E você vai... Eu vou fazer aqui com as pedrinhas e vou mostrar uma série de opções. Acho que a gente tá até com um tempinho legal. Temos um tempinho, Lilzinha. Dois minutos? Dois minutos? Dois minutos. Dá tempo de... Dois minutos, você sabe, né? Na TV é uma eternidade. Dois minutos. Dois minutos assim é uma coisa. Olha lá, lantejolas. Lantejolas simples assim. Olha lá, a gente vai colocando também aqui. É só passar a cola do cílio. A cola de cílios, eu sugiro sempre que use uma cola bacana. E daí não dá energia, né? Exato. Olha só. E olha lá, nós vamos criando e recriando. Gente, é muita arte, é muita arte pra uma pessoa só. Olha, fecha os olhos, isso. Isso, olha o degradê, que coisa linda do azul. Eu amei esse degradê, esse estilo que você fez com o lápis primeiro e depois a sombra. É. Achei que pode facilitar na hora de fazer a maquiagem. Porque a sombra vai grudando ali onde tem o lápis, né? E não borra, fica mais fácil pra esfumar. Usa esse truque em casa, vamos ver. Vou testar. Eu adoro aprender aqui no programa, cheio em casa, eu testo tudo. Eu testo tudo, né? Adoro. Muito bacana. Olha aí, que legal. E agora a gente pode finalizar com uma sombra colorida, né? Na boca? Na boca, olha lá, que legal. Agora ele arrasou. Fechou com amarelo na boca, agora... Olha isso. Ela tá com uma blusa verde, vai ficar bem... E como você fez isso, Beto? Essa é uma sombra, então? É uma sombra... Na verdade, esse é um pancake. Tá. É uma base artística... Que pode ser usada na boca. Que pode ser usada no rosto inteiro, no corpo todo, né? E aí ele... Olha lá. Cria alguns efeitos, assim. Muito legal. Essa possibilidade... É muita arte, gente. Muita arte. Meninas, olha, se joguem. É aquilo que eu falei. As mais discretas... Assim... Ai, Carol, eu vou fazer o azul com o esfumadinho e tal. Aí é que quer um pouco mais. Ai, eu vou colocar mais uma amarelo. Aqui quer mais? Vai para os cílios, vai para a boca. Ó, fica muito bacana. Brinca. É uma grande brincadeira. Isso daqui é uma... É uma diversão. E eu vou passar agora... Quem quiser, gente, conhecer, então, e saber mais sobre... Aí, ó. Olha que legal. Sobre todas essas técnicas. Quem está apoiando aí o trabalho do Beto, que eu acho muito bacana. Eu vou passar o site, que é o www.classvogue.com. Essa é a pronúncia, né? O Klass é K-L-A-S-S. K-L-A-S-S. Vogue. V-O-U-G-H.com. Klassvogue.com. E o telefone, 0-11-3208-3047-3208-3047. Pode entrar em contato com o Beto, porque você está dando curso e tudo mais, mas para quem quiser ir lá ser maquiado por você, você também, né? Você está maquiando a mulherada, né, Beto? Só na produção, Carol. Arrasou. Parabéns, viu? Olha lá. Adoro sua arte, adoro seu trabalho. Close na Elisa, gente. Ai, que linda. Que legal, né? Parabéns. Parabéns. Ai, o presente. Olha aqui, o presentinho. Obrigada, querido. O Klassvogue te mandou, com muito carinho. Nossa, que fofo. Espero que você curta bastante. Obrigada, obrigada mesmo. E saia também aí no carnaval toda fantasiada. Se Deus quiser. E se Deus quiser, vamos levar a copa, né, Beto? Vamos levar, né? Tomara, tá difícil. Obrigada, querido. Obrigadão. Prazer sempre tê-lo aqui. Igualmente. Volta logo. Volta. Porque as suas dicas são sempre imperdíveis. Obrigada, viu? Obrigada e um grande beijo a todos. Linda. Arrasou. Beijo pra você.